Opa, e aí, beleza? Eu sou o Ujiba, e esse aqui é mais um vídeo de análise de variante no School Girls. Dessa vez eu vou comentar sobre o Alma de Pedra, que é um Beowulf de bronze. Que no geral é uma variante muito forte, só que ela também é muito divertida de se jogar. Por conta da mecânica que ele tem com o stun, que é muito... muito... Bizarro. Bom, eu vou citar algumas qualidades logo de cara, que já ficam explícitas, né? Bom, a primeira coisa que eu quero citar é que como ele é um bronze, ele é bem barato de se maximizar, já que a árvore técnica dele custa bem barato, e também custa poucos pontos de técnica, e também é muito fácil de encontrar ele em relíquias. Porém, também por ser um bronze, ele tem menos dano e menos vida que as outras variantes no jogo. Na verdade, ele até tem bastante dano pra um bronze, mas ele continua tendo pouca vida. O que é um pouco perigoso, de certa forma. Bom, continuando, eu vou dar um breve resumo sobre a habilidade característica dele. Pedrada, que nome bom. A primeira é que arremessos tem 20% de chances de infligir o atordoamento por 6 segundos. O que é muito tempo. Muito tempo. 6 segundos pra você espancar o inimigo à vontade. E a segunda, complementando a primeira, é que você causa 50% de dano extra contra oponentes atordoados. Caso você não entenda muito, arremesso é quando você agarra o oponente e joga ele. Geralmente, você usa isso quando o oponente tá bloqueando, já que não tem como ele se esquivar de um agarrão. Tem como ele evitar o agarrão. Porém, o Beowulf tem um modo hype que todos os agarrões se tornam inevitáveis. E ele também arremessa o oponente duas vezes durante o modo hype. Além de que toda vez que você cai com o oponente, conta com um arremesso também. Então, também tem 20% de chances de atordoado. O Beowulf cai com o oponente no final do combo padrão e em alguns blockbusters também. Bom, eu já falei da característica dele. Agora, eu vou falar do superior. Qual seria a melhor escolha? Bom, a superior desafiante é um pouco inferior nesse caso. Na verdade, é bastante inferior. Porque, como se trata de uma variante ofensiva, raramente você vai estar com menos vida que o oponente. Então, escolha a defensor do título pra causar mais dano ainda. E é basicamente isso, né? Você vai causar mais dano. É muito fácil você conseguir a habilidade de prestígio dele, já que é um bronze, né? Então, facilmente você vai tirar outro, a alma de pedra, pra poder sacar. E é uma boa, porque você vai causar mais dano ainda com isso. Vou comentar rapidão algumas desvantagens que essa variante tem. Ela não joga contra a imunidade. Simplesmente não joga. Não faz sentido, né? Você não consegue causar stun no inimigo. Então, você não consegue também dar mais dano nele. Esse é um buff que quebra muitas pernas do alma de pedra. Então, se você vê uma variante que fica imune, não escolha o alma de pedra pra enfrentar ela. Outra coisa que, se você tiver contra um inimigo que tenha muita vida, ele não dá dano suficiente pra matar. Simplesmente ele não dá, porque ele é um bronze, né? Então, é bem difícil. A não ser que você tenha dimado ele. Vou falar um pouquinho sobre o moveset dele, que é bem interessante. Antes, é importante citar que é praticamente obrigatório você colocar precisão nele. E tente colocar em todos os golpes e melhorar o máximo possível. Porque quanto mais precisão, mais chance você tem de atordoar o inimigo quando você arremessa ele. Atualmente, esse é o moveset que eu tô utilizando nele. Eu recomendo que você coloque pelo menos dois moveset nele. Porque esse golpe conta como um arremesso. Então, ele pode atordoar o oponente. Sem contar que também não dá pra errar. E também porque se tiver pelo menos dois, você consegue fazer um loop praticamente infinito de arremesso no inimigo. Vou mostrar como que faz agora. Como dá pra ver no vídeo, você tem que estar atacando o oponente enquanto ele tá bloqueando. De repente, você usa o agarrão. Aí, você faz a mesma coisa de novo. E aí, você vai acumular dois de hype. Depois, você só usa o agarrão normal mesmo. E aí, você tem três hype. Aí, você ativa o modo hype. E se você não tiver atordoado o inimigo, você pode tentar atordoar com o modo hype. Já que é indefensável. E ele também arremessa duas vezes o inimigo. Toda vez que você tentar arremessar. Daí, quando acabar o modo hype, você já vai estar com os dois. Wolfshoot de novo. E aí, você faz a mesma coisa de novo. Caso aconteça do oponente ser atordoado, você comba ele normal mesmo. Que daí, você vai cair com ele. E vai pegar mais um stack do modo hype. Daí, depois você só usa mais um wolfshoot. Que você estaca o hype de novo. E começa a comba ele de novo. Basicamente isso. O UFO mania também é interessantíssimo. Porque por ser um blockbuster 3, não tem como o oponente defender. E ele arremessa o oponente muitas e muitas e muitas vezes. E uma hora, você vai acabar atordoando ele. Aí, você pode bater nele atordoado de novo. E começar outro combo. Inventar o que você quiser. Uma boa dica também é nunca derrubar o inimigo enquanto ele estiver atordoado. Porque enquanto ele está de pé, você consegue continuar batendo nele. Sem ele cair no chão, né? Ter que levantar de novo. Terminando de falar do moveset. Eu gosto desse blockbuster. É o wolf. Porque ele também pode atordoar o oponente. Mas se você preferir outro blockbuster. Ou colocar mais um wolfshoot. Eu recomendo. Pode ser bom também. Esse golpe não é a melhor escolha pra ele. Eu só coloquei porque tinha bastante precisão. E porque ele também inflige queima de armadura. Porém, normalmente eu recomendaria que você colocasse mais um wolfshoot. Só pra poder atordoar o oponente mais vezes. Bom, e no geral, praticamente isso. É uma boa variante. Eu daria uma nota A pra ela. Não é um S. Porque ele só se resume a atordoar basicamente. E não faz mais nada. Além de dar bastante dano. E disseram que o outro bronze, Lobo Azarão. Ele só funciona bem mesmo na fenda. Mas no geral, ele não vale muito a pena ser priorizado. Lembrem também de colocar ataque em porcentagem. Ou perfuração. E uma coisa que é muito boa de se colocar também. É a reativação de golpes. Já que aí volta mais rápido os seus wolfshoots. Pra você usar. E não parar nunca de combar o cara. É isso então. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve aí. Deixa um like. Assiste outro vídeo aí, por favor, cara. Vai ajudar muito. Sério. Tamo junto. Até mais.